Oh, que coisa! Estamos tão doutrinados com tudo, tão perturbados e amedrontados. Não tenha medo! A outra noite eu preguei sobre isso. Não tem mais, sou eu! A única coisa que poderia ajudá-los, eles estavam morrendo, se afogando. Satanás ia pegá-los e eles pensaram que ele era um fantasma, um espírito. A única coisa que poderia ajudá-los, e essa é a maneira que é hoje, a única coisa que pode livrá-los do câncer, é a única coisa que pode livrá-los de problemas cardíacos. A medicina não tem remédios para isso. A única coisa que pode ajudá-los é aquilo de que você está com medo, com medo que seja um espírito de algum tipo. É um espírito, um espírito santo, Cristo manifestado em nossa vida. Creia nele agora! Amém! Amém!